A aproximação do dia de finados movimenta os cemitérios de Governador Valadares também. Famílias cuidam da limpeza e da manutenção dos túmulos. O serviço de preparação dos cemitérios do município de Governador Valadares para o dia de finados na próxima quinta-feira, 2 de novembro, foi adiantado. Entre as ações, retirada do mato e manutenção das vias. Essa manutenção que está acontecendo agora, essa limpeza, ela já foi feita em outros períodos também. Frisamos que no dia de finados essa limpeza recebe um reforço. Então todos os cemitérios distritais já estão limpos para receber os familiares, os visitantes e os cemitérios urbanos também. Então os três cemitérios que a gente tem aqui em Valadares, que é o Santa Rita, o cemitério da Paz, o cemitério Santo Antônio, já se encontram limpos. As capelas já passaram pelas devidas manutenções para que o dia de finados ocorra com tranquilidade para aquelas pessoas que vêm até o cemitério. Muitas pessoas também têm a tradição de cuidar dos jazigos da família para a data. Há 24 anos, o senhor Daniel faz a limpeza do túmulo onde estão sepultados os pais dele. E para o aposentado, conservar a memória é uma forma de respeito. É tempo de visitação, é tempo de a gente estar trazendo a memória, né, daqueles que ali estão. E dessa maneira a gente vai, já conservou isso, né, como uma velha tradição e sempre na véspera de finados a gente vem fazer essa limpeza aí. Exatamente, sempre lembrando daqueles que ali já estão, né, e o que foram para a gente, essas coisas não saem da memória nunca. Segundo o Departamento de Serviços, Funerários e Cemitérios, é esperado um público de pelo menos 15 mil pessoas nos três cemitérios urbanos de Governador Valadares para o dia de finados. A visitação começa às sete da manhã e vai até às seis da tarde. Garantir que a visitação ocorra de maneira tranquila e segura faz parte da logística do departamento. Os agentes de trânsito estarão na proximidade dos cemitérios, ele organizando o trânsito, a gente então solicita para que esses visitantes fiquem atentos, tanto aos horários de visitação, aos horários de missa, cultos que já foram divulgados, né, através das redes sociais da Prefeitura e das redes também, né, de mídia local, para que ocorra a visitação de uma forma tranquila. Bom, e pensando na logística e na facilidade de locomoção dos visitantes aos cemitérios, a Prefeitura de Governador Valadares divulgou o itinerário de ônibus, do ônibus coletivo, para o dia 2 de novembro. Quatro veículos da frota estarão atuando na linha 81, saindo da Praça 15 de novembro, no bairro Nossa Senhora das Graças, com destino ao cemitério Santa Rita, seguindo pela Avenida JK. Os ônibus terão ponto final próximo ao cemitério. Um carro da linha 16 vai atender ao cemitério da Paz, no bairro Otinópolis, com itinerário especial, saindo do cemitério, sentido centro e retornando novamente ao cemitério. Além disso, a linha 16B estenderá o trajeto até o cemitério da Paz, onde fará o ponto final. Os carros das linhas 21 vão fazer o itinerário normal, atendendo a um cemitério particular. Os carros das linhas 25 também vão praticar o itinerário normal, atendendo ao cemitério do bairro Santa Rita.